Será que oscilação de humor significa a necessidade de um remédio? Será que para a tristeza a gente dá um antidepressivo? Para a ansiedade você dá um ansiolítico? Para um humor instável você dá um estabilizador de humor? Será bem assim? É muito comum as pessoas pensarem um sintoma um remédio né? E também pensando na maneira como se tem visto a saúde a medicina ao longo dos anos é assim o pensamento primário né? Mas a oscilação de humor e quando eu tô falando de humor eu não tô falando de mau humor né? Que é a maneira como as pessoas principalmente pensam a oscilação de humor. Quando a gente fala de humor a gente tá falando de humor triste então da tristeza de humor ansioso, de humor eufórico, de humor irritado. Então quando eu falo de humor eu falo de todas as formas que o humor pode se apresentar tá? E a principal mensagem que eu quero te passar nesse vídeo é te dizer que oscilação de humor pode ter várias causas e essas causas precisam ser avaliadas. O humor pode oscilar por alto consumo de açúcar, o humor pode oscilar por estresse né? Por sobrecarga no trabalho né? E a sobrecarga e o estresse crônico ele gera alteração biológica mesmo, ele gera alteração do teu cortisol cronicamente que vai impactar em outros hormônios inclusive gerando até alteração da libido né? O humor pode oscilar por uma alimentação com baixo consumo de magnésio, vitamina B6, zinco, selênio, pode acontecer por baixa vitamina B12 facilmente dosada né? Uma outra vitamina extremamente importante para as sinapses né? Cerebrais, para as sinapses por encontro para o espaço que existe entre os neurônios é a vitamina D, que deve estar em um valor ótimo né? Isso tudo pode gerar oscilação de humor. Uma outra coisa é tireoide, para mais ou para menos, quando você tem uma baixa produção ou uma hiperprodução do T3 livre né? Você acaba promovendo a oscilação de humor que pode ser para o desânimo ou pode ser para uma sensação de ansiedade que na verdade é biológica gerada pela excitação que a presença do excesso de hormônio causa né? Então eu sempre me preocupo em pensar dessa maneira porque eu sempre vejo as pessoas achando que ah, eu tô muito irritada, então eu tô precisando tomar alguma coisa. A primeira coisa que você tem que pensar é na reavaliação do estilo de vida. Será que tá dormindo o suficiente né? Porque pode ser o ovo ou a galinha né? Ou a pessoa não dorme suficiente porque tá sempre pensando no trabalho e aí consequentemente ela oscila de humor porque ela tá extremamente cansada ou ela tá extremamente cansada, estressada e já por isso não dorme né? Então quando a gente pensar em alteração de humor, a gente tem que pensar em hormônios, a gente tem que pensar em vitaminas, a gente tem que pensar em modelo alimentar, em sedentarismo antes de pensar na necessidade de um medicamento. Pode ser que seja necessário um medicamento, em alguns casos pode ser realmente um caso de indicação precisa? Sim, pode, claro que pode né? Mas prevalentemente e frequentemente não é isso. Frequentemente é uma alteração nesses pontos que eu falei pra vocês, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou marca seus amigos, compartilha se você tá vendo no YouTube se inscreve aí no canal pra ver os próximos vídeos né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!